Iniciar esse vídeo com esse rock, porque foram três semanas de batalha aqui na fachada da pousada pra gente conseguir pintar, né? Então tinha muita, muita tinta velha, coisa descascando e a gente teve que raspar tudo. Isso aí, vamos lá! Tá achando que é fácil? Fala galera do canal! Como vocês puderam ver, a minha introdução do vídeo, hoje estamos aqui no patente, tratando a frente da pousada pra poder pintar. Já tem mais ou menos uns dois anos e meio, três anos que a gente não pinta, e agora nós resolvemos pintar, e eu acho que vai dar certo, porque a minha alergia tá cedo, mas eu tô aqui na luta, o Jorge tá me ajudando ali, vamo que vamo! Quem foi que inventou o trabalho, hein? Tchau! 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 Fala galera do canal! Hoje, mais um dia aqui na pintura aqui da fachada, aqui da pousada, tá? E são agora exatamente 10 para as 8, estou esperando o rapaz chegar para a gente poder começar. Isso aí, vamos para mais um dia de batalha. Fala galera, olha só, eu tenho publicado na página da pousada e lá no YouTube, vídeos falando que nós estávamos trabalhando, é uma coisa nova aqui para a pousada, né? E essa semana nós conseguimos finalizar, e esse vídeo eu estou fazendo para poder agradecer a galera que ficou lá no Facebook falando, fala logo, fala logo, querendo saber o que era. E agora, estou finalizando o vídeo, vou mostrar para vocês a novidade aqui da pousada, tá? Então, obrigado a galera lá que seguiu, que compartilhou, que curtiu, e claro, né? Esse vídeo agora, vai lá para o Diário do Enfitrião no YouTube, e também vou publicar na página da pousada algumas coisas referentes a esse acontecimento, né? E o que que é? O que que é? Ninguém conseguiu adivinhar. Tem uma amiga nossa que veio aqui na pousada, viu, mas eu acho que ela não percebeu, e não deu spoiler, né? Então, vai aí a novidade da pousada para vocês. Valeu! Olha a cor desse portão. Então, ó, a pousada está de cara nova. Depois de umas, foram três semanas de trabalho, a gente raspando o muro, cavando o buraco, tirando tinta velha, massa velha, a gente conseguiu pintar, né? Optamos pelo branco, com as colunas azuis e o portão azul, pra dar esse contraste aí. E claro, a nossa casa lá em cima, toda de branco também, né? Ficou isso aí, tá? Ou seja, Brumar de cara nova. É isso aí, galera. Obrigado até quem chegou até aqui no vídeo, quem acompanhou o processo de mudança de fachada, né? A Brumar agora está de cara nova, azul e branca, placa nova também, esqueci de falar da placa, tá? A placa aqui, a placa aqui, placa nova, tem a patinha do gato lá para representar os nossos gatinhos. E claro, todas as pessoas que amam bichos também, tá? Brumar de cara nova, e é isso aí. Valeu! A surpresa foi revelada, quem curtiu até agora, vai continuar curtindo, porque a Brumar é isso aí. A inovação, cada dia melhorando mais pra vocês. Beijo, amigos!